E aí galera, suave, bom dia. Cestou e cestou daquele jeito, do jeito que a gente gosta, cara. Na viatura, na pista, caçando ladrão, querendo dar pau em vagabundo, só em que apenas ocorrências aí, esperando, né, cara? A gente já sai de casa desejando isso, que o dia seja perturbado, que o dia seja conturbado, que tenha muitas ocorrências de vulto aí, senão não há uma justificativa para que venhamos. Se não for desse jeito, melhor seria então ficar em casa dormindo, levar uma canetada, responder um FAPD. Se for pra sair de casa, tem que ser pra trabalhar, pra caçar ladrão. E isso é o que a gente espera, isso é o que a gente sempre busca, né? E queremos que hoje seja um dia abençoado pelo Senhor, que Ele nos proporcione a graça de mais um confronto. E bora patrulhar, né? A-CHAA 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 A-CHAA